Viva, viva o ano de 2008 Viva, viva o ano de 2008 É o ano da fundação Da fundação das porceras É uma dúvida Viva, viva o ano de 2008 Viva, viva o ano de 2008 É o ano da fundação Da fundação das porceras É uma dúvida Sete de janeiro É o dia da fundação Sete de janeiro É o dia da fundação Viva, viva o ano de 2008 Viva, viva a fundação Viva, viva, viva a fundação Agradecemos já muito Muitola 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 Que fundou a fundação A fundação A fundação das porceras Agradecemos já muito Muitola 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 Que fundou a fundação A fundação das porceras Muitola 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 A nossa sorte de ser bolsera Vamos cantar, vamos cantar Comemorar, comemorar A nossa sorte de ser bolsera Agradecer, agradecer A Muntó, a Muntó Que nos deu, que nos deu a essa sorte Agradecer, agradecer A Muntó, a Muntó Que nos deu, que nos deu a essa sorte Da concedor, da concedor Minhas irmãs, minhas irmãs Não brincam, não brincam com essa sorte Da concedor, da concedor Minhas irmãs, minhas irmãs Não brincam, não brincam com essa sorte Vamos cantar, vamos cantar Comemorar, comemorar A nossa sorte, a nossa sorte de ser bolsera Vamos cantar, vamos cantar Comemorar, comemorar A nossa sorte, a nossa sorte de ser bolsera Vamos cantar, a nossa sorte de ser bolsera Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar